Com o tema Amor Não Machuca, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou a abertura dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher na Casa Rosa Mulher. A campanha global visa estender do dia 25 de novembro, onde é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, até 10 de dezembro, em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Uma grande rede envolvendo organizações, ativistas e defensores dos direitos humanos para focar em seus esforços na conscientização e combate à violência de gênero. Durante os 16 dias de ativismo, as atividades promovidas incluem palestras, mobilizações, eventos culturais e promoção de medidas a fim de erradicar a violência contra mulheres e meninas, abordando temas como empoderamento feminino, igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos. A gente busca fortalecer ainda mais o combate à violência contra a mulher no nosso município, sempre com a orientação do nosso prefeito para que a gente possa estar cuidando das pessoas. Os 16 dias de ativismo vão acontecer em todos os regionais do nosso município, vamos estar realizando ações nos CRAs, nas unidades de saúde, nas escolas, por meio do nosso Departamento de Política para a Mulher, junto com a equipe técnica da Casa Rosa. Ainda de acordo com a diretora de Direitos Humanos da SASDH, no dia 1º de dezembro, acontecerá a aula inaugural do curso Mulheres Mil, A parceria com o Instituto Federal do Acre busca ofertar 180 vagas para as mulheres assistidas pela Casa Rosa Mulher e para as demais que se interessarem em possuir um curso profissionalizante. Ações como essa visam fazer a diferença na vida de mulheres que buscam se reerguer e essa rede de apoio promovida pela Prefeitura de Rio Branco vem para reinserir essas mulheres no mercado de trabalho. Essa assistida já participou de quatro cursos ofertados pelo município. Para mim é uma coisa que devia acontecer mais e mais, levantar mulheres corajosas para ir à luta, porque nós não podemos cair de quatro parede, porque o maior pai não sabe nem o que nós passamos. Eu mesmo saí de casa para defender os meus filhos, porque o homem que eu era casado com ele não queria a presença de nenhum da minha família lá em casa. E foi por isso que eu vim procurar o apoio na delegacia das mulheres e me enviaram para cá. É importante frisar que a denúncia é o que vai garantir que essa mulher consiga o melhor apoio, não só da equipe da Prefeitura, mas do Ministério Público, da DEAN. A gente precisa que a rede tenha o conhecimento de que essa mulher esteja sofrendo violência. Caso você esteja sofrendo algum tipo de violência, ligue no 180 para a Central de Atendimento à Mulher, ou no 190, que aciona diretamente a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.